E olha, um saruê foi resgatado dentro de uma loja de perfumes no conjunto Costa e Silva. O animal foi solto em reserva ambiental e agora passa bem. Olha lá, o saruê ali já encontrado e agora passa bem. Já foi solto, a natureza tem que viver assim, solto. E olha, um iguana, olha aí, uma iguana tá de verdinho. É verdinha, né? Combinando aqui com minha roupa. Foi encontrada em uma residência no bairro América. Também foi deixada em uma reserva e está sã e salva. Maravilha então esse trabalho de resgate aí desses animais.